Aí, agora sim, agora sim Salve, salve rapaziada, salve, salve, bem-vindos a mais uma transmissão aqui da LPP Hoje é Fórmula 2, hein pessoal, hoje é Fórmula 2 Qualify de 18 minutos e vocês sabem qual é a pista, né? Vocês sabem qual é a pista que tá no... Tá no nome da transmissão, é o Grande Prêmio da Itália O Grande Prêmio da Itália Já vão se preparando os pilotos aí JPSK, João César Ó, 18 minutos de Qualify, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, a live começa agora Se segurem nas cadeiras é o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 2 Mais tarde vai ter a Fórmula 1 também o Grande Prêmio da Itália Aí, ó, já vemos um piloto já saindo E é quem, hein? Vamos ver quem é Pelo visto, pelo visto é dois carros É Derubik e JP, pelo que eu tô vendo aqui, hein? Quer ver? Isso mesmo, Derubik e JP Estão começando os pilotos, já aí, ó Apresentando a pista pra vocês A primeira chicane A grande reta, aí já vem o Derubik Dando o zigue-zague pra dar aquela esquentada nos pneus O Serpa também já vem saindo E o Lopes, ó O Lopes já vem saindo O Serpa também Vamos ver o JP que tá um pouquinho mais longe Opa, no Lopes já volta o aquecimento, ó Olha que coisa maravilhosa, hein? Testando o corpo das marchas Derubik também Apesar de devagar, vai testando as marchas Vai dando aquele Aquele visu No volante Pra ver se tudo dá certo Se a energia tá o suficiente Chegamos, hein? Chegamos Agora sim Vai rolar a volta do JP É o primeiro a marcar a volta Vamos lá, né? Opa, ó Ó quem já vem, ó Ainda bem que deu passagem Opa, tá tendo bandeira amarela O Derubik deve tá meio empagado, hein? O que aconteceu com o Derubik? Opa, a impressão minha Tá acelerando demais, ó Ó Hum, rapaz Ó, olha o vlog, ó Mas pra tapitar Consegui fazer sua volta, hein? E também Quem vai é o Derubik, o João Cesar Vamos ver o Derubik Seu belo carro rosa, né? Os carros multijogadores Os carros da Fórmula 2 De acordo com as equipes, né? Da Fórmula 2 A Trident, a Uni Virtuosa A Arden A BWT Ele vai variando com os carros É até importante esses carros multijogadores Que estarem presentes Pra serem os carros da Fórmula 2 Porque Tá perto da próxima categoria Fórmula 1 Pra que eles conseguem a vaga Aí já isso Você vai adaptando aos novos carros Lá vem Derubik Aí a visão, ó Aperta tudo o cockpit Aí o capacete Do Derubik Lá vem Derubik Vai passando na parabólica J.P. tá fora J.P. tá fora Acho que ele abandonou A volta mais rápida é o Derubik 1.20.109 É o primeiro a marcar o tempo Aqui no Grande Prêmio da Itália A classificação 13 minutos 13 minutos restantes Lá vem J.C.S.A. 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 pode ser o próximo Cronometrado do seu tempo Aí vai passando pela parabólica Lá vem ele pra marcar o tempo 1.20.206 O tempo perto Tempo bem próximo Serpa também anota o seu tempo 1.20.789 Vamos ver aqui também o SK Vai marcando o seu tempo agora E olha aquela cronometrada no tempo dele Abriu asa Dá pra vocês verem aí Abriu asa Deu aquela abertura na asa Passando das primeiras de Keynes Vai na grande reta Suavizada É uma curva Não uma despesa de reta Mas é uma curva mais suavizada Terubik faz o tempo novamente 1.20.0 1.20.0 1.20.0 É um novo tempo mais rápido JP deu ruim em casa Teve que sair rapaz Apaê de azedor Apaê de azedor Para o JP Lá vem SK E o Gui também anota 1.21.319 Um tempo bem abaixo do pessoal Que é top 13 Dinho Aí o Dinho 1.21.788 Aí depois vem Lopes Lopes com 1.21.607 Anulou a volta SK Anulou a volta SK Podia fazer um tempo Excelente Vamos ver como é que vai sair o tempo dele Bem ruizinho 1.22 Só que não marcou né Vai ter que refazer a volta Vamos ver no resto do pessoal Serco anulou sua volta Vem aqui João César João César Está em uma excelente segunda posição Liderubic no box O Liderubic parou no box Vai dar aquela descansadinha Vai dar uma olhada nos rivais Estão completando suas voltas João César Não João César Não é assim Estava vindo de uma volta muito boa Mas exagerou na dose Exagerou na curva Pegou zebra demais Agora vem cortando caminha Vem de tudo quanto é jeito Aí vem Serpa Serpa já indo pro box Ludinho também já é o próximo aí pro box E o Yaku Yaku já vem completando sua volta O Ki também Vai indo O Lopes também vai Por enquanto aí Temos um gold Com 1.21.677 Yaku está fora Yaku está fora da prova Está fora da classificação Não consegue mais melhorar o tempo Somente na quinta colocação O que aconteceu, hein? O que aconteceu com o Yaku, hein? Aí tem SK E tem o Judge Os únicos pilotos Que não marcaram o tempo Com todos, hein? Dificuldade Marcar um tempo na Itália Aí vem o gold Já indo pro box Vai todo mundo ir pro box, hein? Enquanto vamos dar uma olhada Na estratégia dos componentes de uso A galera agora já vai indo Pros macios, ó Foram dar umas testadinhas de Pileu médio Aí vem mais um pessoal saindo, ó Derubi que saiu, hein? Aí ele aí, ó Deixar os compostos em uso Vamos ver, né? Derubi que aí apostando nos seus pneus macios Uma galera também, ó Só dois pilotos que estão ainda nos compostos médios É, o pessoal quer o tempo, hein? Dá pra baixar de 1,18 facinho, hein? Dá pra baixar de 1,18 facinho Aí vemos aqui, ó João César ainda está no box Serapadinho também no box O Gui saiu, hein? O Gui saiu Pessoal, agora só nos compostos macios E o Gui já vem indo Completar a sua volta Foi um dos primeiros a sair Com os compostos macios Pelo que eu vi ali E já vai indo fazendo a sua volta, né? Já vai completando a sua volta Olha só a diferença Do composto médio pro macio Tirou 1,4 segundos Tirou o... Eita! Impressão minha Ou alguém atrapalhou, né? Sica PSK Vamos ver a volta do Gui, né? 1,20, zero, velho Rapaz, o quanto que o SK atrapalhou Porque ele estava tirando 1,4 segundos A cada setor, cara Do último setor ele tirou 1,4 segundos É, jogou a toalha Agora vai arregaçar os isopores Tá muito feliz não, hein? Tá apenas um décimo de milésimo Atrás de Berubi aqui, ó 1,20, 0,46 E 1,20, 0,47 Tá surreal isso aqui, ó O Gui tem chances de conseguir a pole position Aí vemos aqui o João César Saindo Agora vem o Lopes Lopes com só uma pintura baseada na McLaren, né? Lembrando muito a McLaren do Grande Prêmio de Mônaco Porque as cores eram um pouquinho mais claras Com o patrocínio da GULF, né? Do Grande Prêmio de Mônaco 2021 Do ano passado Será que ele vai dar conta do recado? Será que ele consegue melhorar esse tempo? Ó, 1,21,607 Agora Derubic 1,19,8 Vai melhorando a sua volta E vai, por enquanto, ficando com a pole Do Grande Prêmio da Itália Opa, Lopes Deu aquela Deu aquela gramada ali, ó Pegou um pouquinho mais de grama Mas a volta ainda não tá valendo Pra sorte dele, né? Imagina se valesse E a volta flui-se embora, hein? Nossa Agora sim Vamos ver aqui o SK O SK, porque o que eu tô vendo aqui Não chega muito Eita Já ia falar que Já não vinha com a volta muito forte 3 segundos Atrás do pessoal E realmente, hein? E Derubic, rapaz O gás do Derubic, hein? Tirou quase 2 décimos Desse último setor Lá vem Derubic Vai na parabólica Cuidado pra não Cuidado pra não anular a volta, hein? Derubic Lá vem Derubic 1,19,492 Que absurdo O Derubic, hein? E abandonou Abandonou o Derubic Jogou a toalha Por enquanto Vai Sendo o pole position Do grande prêmio da Itália Será que ele tá achando Que o pessoal não consegue Igualar o tempo dele, ó O Judge tá batendo na porta, tá? Apesar de tá com a volta anulada O Judge tá batendo na porta Se o Judge fizer uma volta mais consistente Igual que ela tava fazendo ali E ser vocês, hein? Pega uma pula e com folga Deu aquela Friadinha 3 minutos restantes, hein? 3 minutos restantes Para o final da classificação Do grande prêmio da Itália O Judge de volta anulado Vamos lá Agora vai abrir mais uma volta, hein? O Judge Não sei você, hein? Vai pro box Vai pro box, hein? Será que a segunda posição Pro Judge Tá confortável? Porque, ó O Gui foi embora, hein? O Gui foi embora E vai chegando Tem grande chance ainda De também Conseguir a Poliposition Pelo que eu vi ali O Judge Eu acho que abandonou Não quis Pegar a Poliposition Eu acho que desistiu Lá vem o Gui, hein? Tirou um décimo Nesse setor Vamos lá, Gui Olha só o Gui, hein? Lá vem o Gui Faltando 2 minutos Eita Tirou mais 15 milésimos Aí, hein? Será que ele vem forte? Nesse setor É tudo ou nada pra ele, hein? Dois minutos Cravados Agora só tem Um minuto Um minuto E cinquenta Segundos Um dezenove Setecentos e oito Tá chegando Ele assume A segunda posição Ele tá chegando Será que o Judge Desistiu aí? É, pelo que eu vi Ou tá saindo agora Ou desistiu Tá saindo agora O Judge Ainda tenta Pegar algum Alguma volta Vamos dar uma olhada No Gui, né? Eita, o Gui Já com mais De um segundo Será que errou Na volta? Vamos dar uma olhada, né? Setor 2 Setor 2 Setor 2 Pugui Alguém tá vindo devagar, ó Não sei se dá pra vocês Verem no mapa É o Lopes Só que aí Veio bem devagar O que aconteceu Com o Gui, hein? Só sei de uma coisa Cadê o Judge, hein? Olha o Serpa Um dezenove Seiscentos e sessenta e seis Tá fora da sessão O Serpa Fez uma volta Impressionante Pra ficar em segundo Fez uma volta Impressionante Pra ficar em segundo Os últimos vinte segundos Será que o Judge Vai conseguir abrir Mais uma volta? Lá vem ele Tá na pista Dez segundos Lá vem em dez segundos Conseguiu O Judge consegue Ainda mais uma volta Mesmo que o tempo acabe Final de classificação Ainda temos mais Três minutos Antes Com o pessoal Da bandeira quadriculada Vamos lá, Judge Capricha, Judge Você vem andando Uma barbaridade Opa, deu uma Engasada na marcha Mas vem muito bem O Judge Nós voltamos mais Ápida Não, Judge Não é assim, Judge É a quarta posição Para a quinta posição O SK Toma a posição Do Serpa Um, dezenove E quinhentos E dezoito É segundo lugar O SK O Derubi Que é o Pole Position O Judge Tirando Dois décimos Nossa Que pecado Hein Um, dezenove E quinhentos E trinta e sete Mas a volta Não vale Uma pena mesmo Mas o Judge Vem também forte O Dinho Na real O Dinho Não Vem o Dinho Um, dezenove Um, dezenove Quebrados Vamos ver A volta dele É a pole position Que isso Que reação Do Dinho Um, dezenove Quatrocentos E vinte e três É o pole position Do grande prêmio Da Itália Impressionante A volta Do Dinho Já estava Vindo forte Assim que a gente Trocou O Judge Já vinha Anulado Sua volta O Dinho Vai lá E pá Fez uma volta Mais rápida Um tempo Impressionante 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 Mesmo Um, dezenove Quatrocentos E vinte e três Assim está definido A largada Para o grande prêmio Da Itália É O grande prêmio Da Itália Que essa classificação Já deu emoção Normalmente Quando a corrida Na Itália Ocorre Alguma surpresa Né Sempre ocorre Alguma surpresa Vamos ver se Se essa corrida Não vai ser diferente Ainda vai ter A Fórmula 1 Mais tarde Vai ter a Fórmula 1 As Eu acho que As nove horas Vamos lá Né Vamos lá Aí Agora os pilotos Decidindo suas estratégias Se vai botar mais combustível Vai definindo as estratégias Não dá tempo mais Aí as estratégias previstas Dos pneus Para quem vai parar Só uma vez Se quiser trocar Para os médios Ou para os pneus duros E vamos para a volta De apresentação São 27 voltas 27 voltas 27 voltas Desse grande prêmio Da Itália Aí como vocês veem o Dinho Uma excelente volta do Dinho Inesperada Alá Rubens Barrichello Alá Rubens Barrichello Achei que ia ser mais tarde Achei que ia ser mais tarde Mas agora é mais cedo Agora vai ser às oito É o grande prêmio da Itália De Fórmula 2 Daqui Mais tarde Aí a Fórmula 1 Às oito É também o grande prêmio da Itália A semana do grande prêmio da Itália Aí se eu não me engano Se o Dinho me corrigir aqui Eu acho que a próxima etapa Vai ser no Japão Tem essa da Itália A próxima é do Japão Se eu não me engano Lá vem os pilotos Já vão se organizando 11 pilotos Vamos lá Aí o Dinho Aí o Dinho Largando na frente A primeira fila O Derubi que vai É o seu parceiro É o seu rival Na primeira fila Vemos aí o SK Com o Serpa Na segunda O Gui O Diante na terceira Na quarta fila O Cesar Gold E vamos lá As luzes se acerem Quando elas se apagarem Vai começar o grande prêmio Da Itália Deu uma segurada O que aconteceu Deu outro bug Agora sim Começa o grande prêmio Da Itália Começa o grande prêmio Da Itália Olha a bagunça lá atrás Deu aquela espremida E já vem um pedaço De carro voando Largou muito bem o Dinho Larga muito bem o Dinho O Serpa pula lá na frente Vai na terceira posição O Serpa O Iaco fica pra trás JP também lá atrás Começaram muito bem a largada Sem acidente nenhum Sem acidente nenhum Alguém já vai na grama O Serpa vai na grama Já foi pra fora o Serpa Vai perdendo uma posição o Serpa SK assume a terceira posição O pessoal já se aproximando Aí vem João César Toma cuidado Pra não sair Primeira volta de 27 Exato O grande prêmio No Japão No Suzuka É o próximo desafio Da turma Semana que vem Valeu demais em mim Japão Uma pista maravilhosa Pra sugiar Uma das mais desafiadoras Olha só o Serpa Vai encostando Ele tem a vantagem De ultrapassar o SK Por enquanto Sem asa A direção de prova Não liberou Volta mais rápida Do Dinho Vamos para a volta 2 De 27 voltas Olha só o Serpa chegando Olha só o Serpa chegando Já cortou um pedaço da pista Já temos a primeira punição Que é a do Serpa Foi punido por 3 segundos Mas ele está chegando No SK E o Dinho Largando Livre Leve Solto Até então Olha o João César João César Com o Diogo Não sei se se roscaram Olha o SK Pegando um pouquinho Da grama O Serpa vai junto O SK Na hora Pegou a grama Lá Do primeiro Extint Na primeira zebra Na primeira zebra O Serpa vai lá junto Também Só que na segunda Agora faz o trecho Bem devagar E dá para trás O Serpa Quem aproveita A brecha É o João César E o pessoal de trás Aí as estratégias previstas Para a parada Dos boxes O pessoal que vai De macio Ou de duro A volta prevista É a da volta 10 A partir da volta 12 A partir da 10 Indo para 12 Ou seja Tem mais Tem mais ainda Uns 10 Voltas Para o pessoal parar Olha aí Olha só Quem vem passando Ali no meio Meio que engasgado O Gui Vai indo para cima O Gui Vai no capricho Passando no escarro No capricho Que manobra Do Gui Foi na força Do motor Opa Javeta Não Gui Não é assim Gui Que isso Foi gravado O que tem É declarar O Gui Que papelão Que o Gui fez agora Safety car na pista João Cesar Acabou se dando Acabou se dando A pior E vai ficando De fora da prova Apenas na volta 3 de 27 Já temos O primeiro Safety car Vai dar 3 Voltos Vai demorar Bastante Vai demorando O lucro de grande Grande preso Da Itália Agora sim Vem o pessoal parando Vamos ver as estratégias do pessoal Vai com compostos duros Vamos ver o Serpa Acabou batendo Em alguém Vai pelo visto De faixa amarela Vai com os pneus médios Olha o pessoal Indo de pneus médios O Gui vai de pneus duros Vemos também o Gold O Gold vai de pneus amarelos De faixa amarela E o Lopes Vamos ver o Lopes O Lopes estava largando De que? De médio? Vamos ver o Lopes É eu acho que estava Largando de médio Agora foi para pneus macios De pneu Faixa vermelha Aí você vem O Safety Car Aí vem a organização Do pessoal Que já vem parando É o grande prêmio Da Itália Já começando Com o Safety Car Falta ainda Mais 23 voltas Para o final Já estamos No começo da corrida Tem muita coisa Para acontecer ainda Ao meu ver Poxa Poxa Está errada Bom Jimmy Pela visão ali Na hora que a gente Estava gravando Na hora que Estava gravando Eu vi na hora Que o João César Tentou de qualquer jeito Passar por dentro Sendo que Por fora Eu acho que é até dado Ele passar por fora Só que na hora O Gui meio que Fechou a porta Foi meio de Última hora O João César Achou que Eu ia deixar Algum espaço Por dentro Mas no final Não deixou E meio que Jogou o carro Entende É uma cena Bem polêmica Está gravada Se quiser ver Novamente Pode ver Aí no final Da live Mas Está gravada Um minutinho Pessoal Porque Tomar água Porque O narrador Preza pela água Já volto O narrador ور Sempre é bom nos hidratar Bebado Como dizia Cristiano Ronaldo Bebado Vamos lá Eu acho que o CFK A partir da volta 6 vai se recompor E vai rolar Nesta volta É nesta volta Agora sim O Yaco que estava lá atrás Excelente Foi sua terceira posição para o Yaco O Yaco Pelo que eu vi aqui Se enrolou E acabou ficando Na oitava posição O CFK nessa volta Já foi na parabólica Já veio o CFK O CFK Andou um pouquinho mais Mergulhou Mergulhou Agora sim Vamos lá Vamos para a Badeira Verde É o reinício da prova Do grande emprego da Itália Olha só o SK Olha o SK com o Yaco O Yaco já coloca de lado Lá vem a briga entre SK e Yaco Melhor para SK Vai defendendo a sua posição Já vem o Serpa atrás Verubique atrás Vai todo mundo aqui atrás Verubique é o mais próximo de chegar no Serpa Olha só o Serpa Jogou um pouquinho para o lado Verubique vai dar aquela defesa Estourou Opa Deu aquela fritadinha nos primeiros Mas Deus faça Agora sim Agora sim Derubique Olha só o X Olha só o X do Serpa Que isso Lindo o lance do Serpa Sensacional a manobra do Serpa Mas mesmo assim Vem o Derubique Agora sim Vai na Ascare Opa Já vemos Mais um punido aqui É o Gold 3 segundos de punição Na conta do Gold Serpa Que isso Que isso Serpa Se enrolou todinho O Serpa Aí já deu o brejo Para o pessoal passar Não adianta Olha só o SK Com o Dinho O SK Chegou O Serpa Toma punição De 3 segundos Mais uma Volta 7 de 27 Já aconteceu Tudo isso O Grand Prix Tradicional É maluco Desse jeito Olha só Quem está Atrás dele Olha só O Yaku Olha o Yaku Com seus Pachamarela Vai tomando Faixa amarela Vai se cava De vermelha O Dinho Também vai de vermelha Olha só O Yaku Ganhando muito mais Rendimento Do que o SK Vai rendendo Esse pneu Amarelo Do Yaku Olha só Que linda imagem Linda imagem Vamos ver o Gold Olha o Gold Em cima Do Lopes A impressão É que o Lopes Deu aquela vacilada DRS ativada Asa móvel Aberta Asa móvel Ativada Olha o Judge Olha o Judge Só o Judge Vai melhor O Gold Se enrola Todinha Ali Faixa branca De que Deus Tune E vem o Derubic Mas olha o Judge Olha só o Judge Vem fazendo ultrapassagem Em cima do Lopes Vai garantir Na sétima posição Olha o Derubic Bem na reta Derubic Em cima do Yaku Aí na Zascari Opa Yaku vacilou É agora Derubic Será que ele tem Asa móvel Olha o Gui Atrás dele Querendo dividir Também Mas é agora É a vez de Derubic Ele vem Coloca de lado O Yaku Dá melhor O Yaku Se sai melhor E ainda defende A posição Mas agora Na reta já era Na reta já era Porque o Gui Vem junto O Gui vai ter Para fazer aquela proeza O Derubic fecha Tem de anda móvel Olha que estrapassagem Os dois Gui Derubic Melhor para o Gui Melhor para o Gui Derubic vai para o dentro Opa 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 O que aconteceu com o Gui Tava melhor A curva era para ele A curva era para ele Os dois sim Roscaram ali Agora o Yaku Tira as proveitas Agora que os dois bateram Pegou um pouquinho de brito ali Volta 9 de 27 Que maluquice é essa Opa Pegou um pouquinho mais de brito Quase que vai O Serpa também vai junto O pessoal está O pessoal está gastando Daquela brita A brita deve ter Alguma coisa especial ali Enquanto aí Vemos o Gold Serpa tomando mais 3 segundos Já vem 9 9 segundos para o Serpa 3 para o Lopes E 3 para o Gold E olha só SK e Derubic no box SK e Derubic no box Janela de putscope aberta Janela de putscope aberta Para quem vai fazer Apenas uma parada Olha a briga aí Entre o Gold e o Lopes Melhor para o Gold O JP passa Derubic Derubic no box Evidentemente Eu acho que passa o SK também Não, não passa Olha só o Yaku Com o Gui Opa Jogaram para fora E o E o Gui Jogou Jogou para fora Sem remorso Aí vem junto Também o Serpa O Serpa Que é esse pedaço aí Dessa briga Vai de asa aberta o Serpa Vai por Poeira Vai para ultrapassar Ali em basso E agora para a posição O Serpa Vai por Poeira No capricho O Serpa Viu aquela engasgada Na marcha Aí atrás Olha A gente olha aí Está ali de trás A bagunça que está ali É o Lopes O Yaku Olha só o Lopes Vamos dar uma olhada E agora o Lopes Vai no capricho O Lopes Na parabólica Vai na parabólica Assume a quarta posição O Lopes E agora que o pessoal parou O pessoal da frente tinha parado O Lopes vai para a terceira posição O Diande assume a ponta Pela primeira vez na corrida O Diande assume a ponta Aí vem atrás O Serpa O Lopes Vocês viram ali atrás Não estou ficando louco não Não estou ficando maluco não Vocês viram ali atrás O Lopes se escove Olha só Linda A imagem do Gold Olha só o Gold Vai assumir a terceira posição Belo Ultrapassando o Gold O Yaku tenta dar o troco Está bem pertinho Olha ali o Lopes também Deu aquela friada Para evitar o toque Lopes Outra chance Se for o Lopes Essa brita Não está para brincadeira hoje Olha só o Yaku Mais grama Mais salsicha Mais zebra É o grande prêmio da Itália É a mal notícia Desse grande prêmio da Itália Está virando um caos Essa corrida A corrida está um caos Está um caos Para o completo O Yaku está chegando Não quero falar muito não Mas o Yaku está chegando Está vindo bem mais rápido O Gold já deu aquela aliviada Opa Yaku O nosso perdeu muito tempo O Yaku Perdeu muito tempo O Yaku Aí vamos SK O SK e o Dinho E o pessoal ainda vai parar Teve um pessoalzinho Que eu acho que adotou Estratégia de duas paradas Não sei se vai dar muito bem não Não sei se vai funcionar não Ainda mais uma pista Que exige muito dos pneus Que é a moça Porque estão em velocidade constante Não muda muito Não muda muito SK toma a punição de 3 segundos Mais um que é punido SK Mais uma punição para o Serapa também O Serapa já vai acumulando um monte de punição Acho que já chegou a 12 se deixar Olha só o Yaku Acho que chegou de vez Chegou de vez Abriu a asa Lá vem o Yaku Lá vem o Yaku Será que ele vai escolher o lado de dentro O lado de fora Não esperou ainda Volta mais rápido É o Dinho Pelo visto uma boa Está até reduzindo Parar depois Só que não sei se vai dar resultado Não sei se vai dar resultado Não sei se vai conseguir no braço Ou ele vai Indo para a parada dos outros Aí vem o Serapa Vem o Yaku Volta 13 de 27 É o grande prêmio da Itália Ele vem de asa móvel E o Yaku Está querendo De tudo A segunda posição Enquanto o Judge Vai-se embora Uma boa parada dos meus Acho que agora abre asa Ou não Não Aí não é trecho de asa móvel Agora sim Agora vai na parabólica Tem trecho de asa móvel Punição de 3 segundos do G Mais um que é punido Agora tem asa móvel Agora já era Agora tem asa móvel Agora não para ninguém Lá vem o Yaku O Gold tenta fechar um pouquinho A curva é para ele A curva é para ele Vai deixando um espacinho Vai reagindo Opa Balança Gold Balança Gold Agora vem o Yaku Vem lá da aula dos dois Melhor Opa Mais uma batida Agora culpa total do Gold Se empolgou Se empolgou o suficiente Para defender a posição Que bateu com o parceiro Bateu com o Yaku Não sei se está com asa danificada Não sei se está com asa alha danificada Mas bateu Bateu forte Pegar a sua asa por completo Ali É rapaz Grande do time da Itália Não sei vocês Está uma Doideira Olha só o SK Está vindo do setor melhor Agora é a vez Do SK Atacar Um carro que parece Muito com a Salve Dos anos 90 É meio É meio brilhante Na época que a Salve Era usava O carro preto ainda Tinha um patrocínio Da Mercedes A Mercedes voltava Para a Fórmula 1 Gold no Box Gold no Box Vai trocar a asa Agora Quem está de asa aberta Aqui É o SK Será que vai conseguir Ultrapassar Olha só o Dinho Dinho dá aquela Acalmada SK também contorna Direitinho Vamos ver de novo Vai na curva grande Curva grande Suavizada Aí temos a Chicane Agora vamos direto Para as Lesbos Aí Agora está com asa De novo Está com asa O SK Volta 15 De 27 Falta mais 12 Voltas Será que vai conseguir Abrir asa De novo A disputa Está boa A disputa Está boa Olha só o Yaku Opa Exagerou O Yaku Punição de 5 segundos Excesso de velocidade No pitlane O Dinho vai assumir Da segunda posição O Dio Vai embora Agora sim Olha só a vez do Yaku Do Yaku não Do SK Agora sim Vai o SK Vai de lado a lado Linda cena ali O Dinho consegue Defender a sua posição Linda dividida Nas curvas ali Entre o Dinho E o SK O Serpa Já vem fazendo Uma volta mais rápida 1,21,6 Opa Olha só o Dinho O Dinho Deu sorte Conseguiu dar aquela segurada Ele errou Mas conseguiu segurar o SK Abriu asa Agora sim Abriu asa Esse cara Está tentando De tudo Para passar o Dinho O Dinho Está como um advogado De defesa Ministro de defesa Defendendo Tudo quanto é Tudo quanto é Posição Possível Ele também Quer um pedacinho Do Judge Só que o Judge Está muito longe 15 segundos De vantagem Por enquanto nada Agora sim Vai abrir asa Ele abriu asa Será que ele vai por fora É meio arriscado Opa Agora sim Vai na reta Vem esse cara Vem junto O Dinho Vai dividindo Agora vocês viram Ele Redefiniu para a pista Redefiniu para a pista O SK Depois da batida O que você tem a me dizer Aí Dinho O que você tem a me dizer Aí Dinho Porque só isso Aí agora Foi mais que polêmico Volta 17 de 27 Estamos na metade Da prova Estamos na metade Da prova As vezes jogar de cabo É tenso As vezes jogar de cabo É tenso Porque acontece Um negócio desse Tipo assim O cabo desconecta Fazer o que Vamos lá É assim que a gente consegue transmitir Vamos lá Pau na máquina Por enquanto Volta 18 de 27 Estamos na metade Da prova É o grande prêmio Da Itália Agora deu uma Esfriada Deu uma bela Esfriada Volta 18 de 27 Por enquanto O Diode na ponta Pessoal Também na casa É só de um segundo Ninguém se aproxima Muito Vamos lá Por enquanto Ninguém se aproxima Muito Só de um segundo Agora o pessoal Começa a se aproximar Olha só o Serpa Faz o segundo Setor mais rápido Da prova O Serpa Vem com tudo Eita Serpa Tá fora Logo Quando eu falei Que a gente já Tava vindo rápido O suficiente Vai entrar Mais uma vez Vai entrar Mais uma vez O safety car Nossa batida Muito forte Opa 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 O que aconteceu aqui Impressão que o pessoal Tinha se enroscado ali Não se enroscou Agora sim Safety caro na Na prova Safety caro na pista E o pessoal Já vai se Se apressando Tem um pessoal Nos pitstops O Lopes e o Gold Já indo Para os compostos Macios Pelo que eu estou vendo O Gold De macio E o Lopes Também Vou colocar mais uma vez Aqui Compostos Usados É velho O pessoal Tá complicado Mais um safety caro Agora consegue alegrar Consegue alegrar O povo Que estava lá atrás Consegue se aproximar Cada vez mais Mas que azar Do certo Tava vindo rápido Tava vindo Voando Fazendo os melhores Setores Da 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 corrida Até aqui Né Na hora No final das caras Ele escorregou Naquela zebra Cara Aquela zebra Nossa Tenebrosa Acabou batendo Forte Ali Aí vem o pessoal Também parando Derubi Quer se caidinho Já Vão fazendo Suas Paradas Antecipadas E o E o Gui Assume O O Judge Trocou Aí Fez A sua Parada E o Gui Assume A Ele Assume A Ponta Ele Assume A Ponta Pela Primeira Vez Na Corrida O Gui Volta 20 De 27 Mais 7 Voltas Pra Percorrer É Pessoal Nem Pessoal Nem Todos Os Centores Já Lidando Com o Problema Dos Cabos Agora Safety Car Na Pista Logo Que A Corrida Deu Aquela Esfriada Vamos Ver Se Vai Ter A Moção Até O Final Né Eu Acho Que Entrou Na Volta 19 Vou Contar Aqui Entrou Na Volta 19 Aí Já A Gente Vai Acho Que Até 21 Ou 22 E Pau Na Máquina Mais Vamos Lá Enquanto Nesse Momento De Safety Car Contando Um Pouquinho A História Do Traçado Traçado De Monza A Pista Que A Pista Mais Clássica A Fórmula 1 Tem É Extremamente Tradicional O Autódromo De Monza Fica Em Monza Claro Na Itália Ao Norte De Milão E Desde 1922 Recebe Recebe O Grande Prêmio Da Itália Desde 1922 Recebe O Grande Prêmio Da Itália Na Fórmula 1 É Desde 1950 Isso É Tradicionalíssimo E No Ano De Sua Inauguração Apenas Em 1980 Não Fez Parte Do Calendário Tipo Assim Desde 1950 Na Fórmula 1 É Só em 1980 Que Não Apareceu É O A Pista De Monza Só Ficou Até 1980 Aí Em 81 Voltou Mas Voltou E Tá Até Hoje Essa De 1980 Porque Teve Que Fazer Reformas E Nos Anos 20 Na Pista De Monza De Monza Eram Os Famosos Ovais Aqueles Anéis Que Tem Lá Na Itália Aquela Parte Existe Até Hoje Só Que Como é Que eu Falo É Muito Como é Que eu Falo Reflorestado Não É Tão Não É Um Acesso Muito Fácil Assim Você Não Tem Um Acesso Muito Fácil Lá Mas Você Tem Você Tem Ainda E Dá Para Você Ver O Quão Inclinado Era Aqueles Vovais Aquilo Era Inacreditável A Fórmula 1 Já Correu Lá Naqueles Vovais É Pois É E Desde 1981 Está Presente Na Fórmula 1 Depois Da Reforma Desde 1981 Também Já Teve Mil Km De Monza Mundial De Superbike Moto GP Além Fórmula Fórmula E Ele Tem 5.793 Métros São 11 Curvas A volta Mais rápida Da história Do traçado Até Então Sim Tirando A parte Do oval Que Obviamente É Muito Mais Rápida É A volta De 1 1 18 887 A volta De Lewis Hamilton O Grandiosíssimo Lewis Hamilton Sete Vezes Campeão Do Mundo Em 2020 Tá Em 2020 Fez O Fez A volta Mais rápida Da história Do traçado E Dá Pra Ver Também As Maluquices Que Aconteceram Aqui Na Na Neste Traçado Sete Ficaram Nesta Volta Mas Antes De Falar Aqui Os Records Em Mons A Poliposition De Lewis Hamilton 1 18 887 E A melhor Volta Da 046 A Melhor Volta Mais Rápida Da História Do Traçado Vamos Lá Né Vamos Para O Reinício Da Prova Seficar Andou Mergulhou De Novo Mergulhou De Novo Volta 22 27 Vai Dando Aquele Black Reinício Da Prova Reinício Da Prova Olha Soldinho Olha Soldinho Já Consegue A Outra Passa Em Cima Do Judge Ainda Não Agora Os Dois Lá Lado Melhor Pro Piloto Da Univituose Sim Rostaram Ali Sim Rostaram Aí Vender O Vique Juntos Na Bagunça O Viva Embora Agora O Pessoal Trocou O Deu Agora A Vida Do Gu Vai Começar A Ser Mais Difícil Saiu Derubik Derubik Já Deu Aquele Chega Para Lá Nos Dois Agora É A Caça Em Cuma Do Gui Já Tá Com Seus Pneus Médios De Onze Voltas Rodadas Lá Vem Derubik 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 Que Rapaz Tá Inacreditável W W W W Batendo Esse Tempo Não Sim Esse É O W 11 O W W 11 2020 Aquele carro Insano Olha só o Derubik Olha só o Derubik Vai na reta Dá um chega Pra lá Em cima Do Gui Dá um Outro Chega Pra lá Em cima Do Gui Agora A curva É Pra Ele Jogou Ele Pra Fora Vai No Capricho Olha só O Derubik O Derubik Assume A ponta Uma manobra Excepcional Aproveitou Que os dois Estavam Brigando Aproveitou Que os dois Estavam Brigando Assume A ponta O Derubik Mais uma vez O Jogou Assume A ponta A ponta De três Três Voltes Pro fim Estamos no final Vamos lá Estamos no final Grande treme Emocionante Aqui na Fórmula 2 Várias trocas De líderes Uma corrida Excepcional Uma corrida Excepcional Olha só O Lopes Olha só O Lopes Chegou O proveito Do Guinho Ficou Pra trás Assume Aqui na posição Olha Vem também O SK O SK Com o Dinho O Dinho Também Fica Pra trás Teve um toque Do Dinho Na asa O SK Assume A terceira Posição Faltando Duas Voltas TRS Ativado TRS Ativado A asa Móvel Ativada Nesta volta Olha só O Dinho Olha só O Dinho Quem se dá pior Agora é o SK O Dinho Consegue A primeira Terceira Posição O Dinho Chega Pra lá No SK E falou Aqui não Cheguei Mas é Minha vez Olha só O Lopes Com o Gold Olha só O Lopes Com o Gui Lá vem o Lopes Lá vem o Lopes Pegou um pouquinho De preto O Gui Ficou pra trás O Gold Também Ultrapassa O Gui Vai assumir Na sexta posição O Gold O Lopes Vai assumir Na quinta Que final De corrida É esse Agora sim Asa móvel Pro Dinho Olha só O Tanto Com o SK Deixou o SK Pra trás Assume A terceira Posição Dinho Mas olha só O SK SK E vem Com tudo Vem pelo barco Vem pela força Do motor Vem extraindo Toda a potência Pulsiva Do motor E da bateria Olha só Ele já vem Vem no X Já vem no X O SK Linda a imagem Dos dois Olha eles aí Lado a lado Agora sim Com o Asa móvel Olha só o SK Olha só o SK Vai assumindo A terceira posição O SK Linda a manobra No capricho Vai assumindo A terceira posição E corrida é essa Olha só Olha a disputa Do Dinho Com o SK De novo Volta mais rápida Do Yaku O Lopes Toma mais uma punição Mais uma vez É punido o Lopes Agora a vez do Dinho Também Olha só o SK Que mágico Essa disputa Olha só o Dinho Dinho Rapaz com asa móvel Não tem pra ninguém O Yaku Toma punição De novo Agora pelo corte De curva E o Judge Já vai Já vai abrir Na última volta O Judge Agora sim Já vem A última volta Pro Judge Estamos na última volta Estamos na última volta 5.793 metros Pro Judge Vem correndo muito bem o Judge Fez eu acho que o Qualify ruim Mas se recuperou na corrida Pra mim piloto do dia pro Judge Pra mim piloto do dia pro Judge Olha só o Derubic Olha só Disputa pelo final da prova Disputa pelo final da prova O Judge E o Derubic Lá vem os dois Lá vem os dois Olha só Lá vem os dois Derubic assume a ponta No final Incrível 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 Olha só Vem na bandeira Particulada Vem no capricho Derubic Que corrida que você fez Derubic Lá vem Derubic No capricho Ganha o grande prêmio da Itália Vem no capricho Derubic Ultrapassagem no final da volta Na última volta Nos últimos metros É o vencedor do grande prêmio da Itália O Judge O Judge O Judge O Judge O Judge Vem na segunda posição Excelente corrida do Judge SK Vem na terceira posição O Dinho Ficou fora do pódio Apesar da corrida Excelente Final de prova Em Monza Que vitória do Derubic Piloto do dia é o Judge Eu falei Piloto do dia é pro Judge Corridaça 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 do Judge Corridaça do Judge Corridaça do Derubic Agora é só comemorar Derubic Agora é só comemorar É bicho Pô até O negócio foi tanto Que o controle até descaiu Chegou É rapaz É mole Agora sim Que corrida Que espetáculo Do grande prêmio da Itália Bom pessoal Espero que tenham gostado Dessa maluquice Que foi hoje Dessa corrida Do grande prêmio da Itália Mais uma vez Muito obrigado Pela sua visibilidade Muito obrigado Também A sua audiência Muito obrigado Também aos pilotos Que nos proporcionaram Nessa grande corrida Várias ultrapassagens Corrida no braço Corrida no braço Muita gente Movendo aí No braço Jogando a corrida No braço Foi sensacional Nos vemos Na Fórmula 1 Eu particularmente Não vou conseguir correr Hoje Mas Espero vocês lá Espero vocês lá E Até mais Tchau Tchau